Quase a sombra da figueira, carcomida pelo tempo, uma cruz de Guajuvira bota mistérios no rio. Guajuvira bota mistérios no rio. Tentou-se à beira do rio, jogando pedra nas águas, a tarde entrando saiu, como se pedra e mágoa fossem pro fundo do rio. Como se pedra e mágoa fossem pro fundo do rio. Tudo é silêncio no passo, é tarde, anuncia o frio. E o vento apagou o seu rastro na areia clara do rio. É dizer que o mesmo vento cruzou no rancho vazio, porque a lembrança da moça, o moço, afogou no rio. Porque a lembrança da moça, o moço, afogou no rio. Saio entrando na tarde.